Quando Deus irá em Jeremias 29,11 Eu é que sei que pensamento Sabia essa palavra no original o que significa? Propósito, planos Eu é que sei que propósitos e planos eu tenho a teu respeito Pensamentos de xalom Descanso, proteção, provisão, saúde, o que mais? Tudo Porque essa é a manifestação dele, do reino de Deus na nossa vida Nós já estamos inseridos no reino Porque eu entendo de onde eu sou E quem é que está por trás de mim? Quando a gente entende isso, a gente sai do sistema sobrevivência Eu não sobrevivo, eu vivo E naquilo que eu vivo, eu já sou assistido de tudo Super importante entender Que tudo isso como provisão do reino Que já está preparado até o final dos nossos dias Está na direção que Deus aponta A fome ia chegar sobre a face da terra Deus falou com Abraão Fica aí Falou com o filho dele Fica aí A fome estava estranha Chegou para Elias Elias, vai para um lugar que eu vou te sustentar Então ele tomava uma aguinha fresca E os passarinhos traziam pão e carne Na direção de Deus com a nuvem no deserto Levando pelo deserto havia provisão Uma rocha Acompanhava ele Estava sempre trazendo água Eu não sobrevivo Diga, eu não sobrevivo Eu não sou mais sobrevivente Eu vivo Se eu não aprender A liquidar O meu homem exterior Com a sua maneira humana de pensar Eu não vou avançar E eu vou te dizer porquê Porque o mundo vai piorar muito Tudo vai quebrar Porque está acabando E a igreja vai ter que aprender A depender de Deus E entender Que o propósito de Deus Na tua vida Vai se cumprir Independente do mundo Até parece que Deus Depende dos índices econômicos Desse mundo Ele é dono do ouro, da prata Das oportunidades e tudo E a igreja vai ter que aprender